Recentemente, o prefeito de São Paulo disse que não tinha nada demais no fato do Bolsonaro ter ganhado 7 milhões de reais vendendo nos Estados Unidos, ilegalmente, as joias que ele recebeu como presidente do Brasil. O Bolsonaro já foi até indiciado por isso, mas pro Ricardo Nunes, tá tranquilo. Eis que a Polícia Federal encontrou agora um áudio que mostra Bolsonaro conspirando pra esconder a corrupção da família. A gente tá falando de algo muito grave, que é você usar o seu cargo pra interferir na justiça. Daí eu queria saber se dessa vez Ricardo Nunes vai dizer que tá errado ou não. Será que em algum momento ele vai ter coragem de criticar, até pra se diferenciar do Bolsonaro, ou vale tudo por esse apoio político? É, gente, se o Ricardo Nunes não assume nem os B.O.s dele, imagine os dos outros. Obrigado. 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 Obrigado.